Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, hoje é dia 8 de janeiro de 2023. Lula acaba de decretar intervenção federal no Distrito Federal em Brasília e o governador Ibanez Rocha perde os seus poderes. Lula agora comandará o Distrito Federal junto com o Exército, usando as forças militares. Tudo isso aconteceu após uma grande manifestação de direito, uma manifestação de grande parte, pessoas inconformadas com o Lula ter assumido o poder com todo o processo eleitoral da forma que foi e essas pessoas ficaram revoltadas, saíram do QG de Brasília e foram até a Esplanada, a Praça dos Três Poderes. Chegando lá, logo que chegaram, subiram o teto ali do Congresso, entraram no Congresso, invadiram o Salão Verde, também o Senado e também os plenários, invadiram posteriormente o Palácio do Planalto, que é onde fica a sede do governo, reviraram a mesa do Lula, jogaram tudo, reviraram de cabeça para baixo mesmo e também fizeram alguns atos ali mais exacerbados. Depois se direcionaram para o Supremo Tribunal Federal, também entraram no plenário do Supremo e também demonstraram ali a sua revolta. Após esses atos e de uma grande massa em Brasília, do qual a Polícia Militar do Distrito Federal e também a Força Nacional não conseguiu manter a ordem, Lula decretou intervenção federal baseada no artigo 142. Artigo 142 estabeleceu a garantia da lei e da ordem. E o Exército já começou a prender os manifestantes, em grande parte, maioria bolsonarista. No Palácio do Planalto já pôde ser visto manifestantes com a cara no chão e o Exército fazendo a detenção desses membros de manifestação que estavam ali. Então o Exército Brasileiro já está atuando sob as ordens de Lula, que agora comanda sozinho. Comanda sozinho o Distrito Federal. E o interventor de Lula será Renato Garcia Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça. Ele passará a comandar a Segurança Pública do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal agora está sob o comando do Exército e sob o comando direto de Lula, que resolveu decretar o artigo 142. Agora as Forças Armadas, que estranhamente no final do ano estavam comprando muito material para a GLO, já tem a sua GLO para usar aquelas balas de borracha todas contra a população. Aqui foi a Alô Frutuoso para o canal Vista Pátria. Traremos mais informações assim que tivermos aí o cenário com uma análise mais completa. Mas lá no meu Instagram estou colocando muito material ao vivo e também no nosso Twitter estão sendo colocados vídeos da manifestação ao vivo lá. Siga, inscreva-se. Forte abraço. Tchau, tchau. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal, afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor no âmbito do Estado e do Distrito Federal exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública.